Chuva arada e teve vento também, né? Isso, o vento aqui em Ribeirão chegou a 80 km por hora. Uma empresa ficou destelhada no Parque Avelino Palma e o Erlon César, o repórter Erlon César, está lá, ao vivo. Boa noite, Erlon. Oi, Luara, oi, Danilo. Boa noite pra vocês, boa noite pra todos. Susto bem grande pra quem mora aqui no Parque Avelino por conta desse vento, Luara, que você falou, de 80 km por hora. Dá uma olhada na situação aqui na rua como ficou. A força do vento arrancou toda essa estrutura, esse telhado, né? Parte do telhado de uma empresa que fica bem lá no fundo da rua. A gente consegue ver aqui várias telhas espalhadas, uma estrutura de ferro também que é bem pesada e está logo ali à frente também. Então, com tudo isso, a gente percebe que realmente os ventos foram bem fortes durante a chuva desta segunda-feira. E aí, quando esse telhado todo voou e veio parar aqui, ele arrancou vários cabos, vários fios dos postes aqui da rua e isso deixou a situação dessa forma aqui. Desse lado aqui atrás de mim, quem mora tem energia elétrica dentro de casa, mas quem mora no lado oposto, logo aqui, está tudo no escuro. A gente tem bastante fios espalhados aqui na rua também. A gente está em uma área que está autorizada. Por sorte, ninguém se machucou, apesar do susto de todo esse cenário. Mais cedo, nossa equipe esteve aqui e conversou com os moradores que estavam bem assustados. Vamos acompanhar. Olha, foi muito forte. Ela veio girando conforme parece ser um tornado. Muito, mas muito forte mesmo, de verdade. Choveu bastante e um vento que deu até muito medo. Olha o estrago que fez ali, olha as ferragens, como que voou, né? Então, dá para ter mais ou menos uma ideia da força que ela veio. Ninguém machucou, não? Não, não. Graças a Deus, não, que Deus pôs a mão. Mas foi horrível, foi muito feio. Eu não sei como aconteceu. Eu não estava. Eu chego e recebo esse presente, essa estrutura inteira aqui de frente da minha casa. E eu não sei nem como entrar lá dentro também, porque tem um ferro enfiado lá na toa de energia. Com certeza deve ter energia elétrica no chão. Sorte que eu saí e não tinha ninguém em casa. Existe sim esse risco, como a moradora disse, de parte dessa estrutura estar energizada por conta de algum cabo que caiu ali no meio. Por isso a gente tem que manter essa distância. A rua aqui, ela vai permanecer interditada até que todo o trabalho da CPFL seja concluído. Alguns agentes da CPFL, inclusive, chegaram aqui na rua para fazer esse serviço de verificação. E depois também dos serviços para desligar aqui e reestabelecer o fornecimento de energia. Por enquanto, metade da rua vai ficar ainda sem energia dentro de casa e aqui permanece isolado para esse serviço. Danilo, Luara, eu volto com vocês. Antes de encerrar, perdão, a CPFL disse que 28 pontos da cidade ficaram sem energia elétrica por conta da chuva de hoje. Por isso eles estão trabalhando nessa segunda-feira para reestabelecer. Agora sim, Danilo, Luara. Obrigado, Erlon, pelas suas informações falando do Avelino Palma. Por enquanto, pessoal, sem energia ali pelo bairro por causa dessas imagens aí. E também, por causa do vento, em Ribeirão, pelo menos cinco árvores caíram e interditaram ruas nos bairros Vila Elisa, Jardim Aeroporto, Jardim Botânico e no Salgado Filho também. Os bombeiros, então, atenderam essas ocorrências. Não tem registro de feridos. E uma curiosidade, o maior volume de chuva foi registrado em Jeriquara. Quase 50 milímetros em só uma hora de chuva. Foi pouco tempo e a chuva veio de uma vez, como também era a previsão, inclusive com o alerta defensivo que você já tinha falado na semana passada.